Abertura Bom dia, meus amores Como foi a fim de semana? Foi bom? Foi, passeiei no shopping Encontrei os amigos no shopping trabalhando Enquanto eles estavam trabalhando, eu estava passeando Verdade, a gente estava gravando ontem No shopping, na Amazônia Shopping Aqui na Dilma Batista Aí eu vejo uma pessoa, seu carninho, andando Andando perdida no shopping, né? E aí, menina? E ele na externa Fazendo plantão ontem Ele Ruizinho, nosso Rui Mendes Não fui eu não Foi na outra pessoa Vamos começar os beijos, porque a gente está cheio de beijos Para mandar, né? Eu quero mandar o meu primeiro beijo Para o Jean Jean Rodrigues, tem que ser nessa Volta, 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 peraí Vamos chamar na ordem, que a pessoa organiza aqui Vamos mandar logo um beijo para Peregrino Cavaltante de Araújo O seu Pérez Encha a tela com a foto do seu Pérez Esse aí é o pai de uma grande amiga minha Simone, amiga de faculdade Seu Pérez, que não deixa de assistir um dia do nosso programa da comunidade Todo dia, seu Pérez assiste a gente Quero pedir, por favor, que o Maurício Um abraço, então, para o seu Pérez Mande um abraço forte e eu mando beijo Um abraço, seu Pérez Um abraço aí, guerreiro Eu vou mandar um beijo Beijo, peixe, o coração explode para seu Pérez Porque o seu Pérez, olha Quero ver o seu dançando um sambinho, hein, seu Pérez? Vou logo avisando, hein? Vamos lá Força nessa perna, vamos lá Beijo, peixe, o coração explode para seu Pérez Que está assistindo a gente Pai da minha querida Simone Um beijo para todos vocês Olha, deixa eu mandar outro beijo rapidamente Dessa vez o beijo é para a Jean Nogueira Que também não perde um dia do nosso programa da comunidade Jean Nogueira, tem foto? Jean, que é um dos melhores pintores dessa cidade Ele pinta uma parede, faz arte, faz grafitagem Uma coisa assim, espetaculosa Deixa a tela com o Jean, por favor Deixa a tela com o Jean Não, não pintou a minha casa Meu marido é arquiteto, né, ele fazia serviço para o meu marido Mas meu marido agora só é piloto de helicóptero Aí o Jean, que nunca esquece Manda para o Dizer para o Robson que assiste o programa todos os dias Então Jean vai ganhar beijo Jean vai ganhar beijo, peixinho, coração explode Vai Beijo, peixinho, coração explode Tem já o nosso amigo aí? Tem ninhozinha já? O Bruninho tem um beijo também Olha, a gente Olha que legal Ontem nós estávamos gravando ali na Avenida Altaxia Jó de Teixeira Quando o nosso Salomãozinho Foi comprar um dindim, na verdade Viu, dona Nilza? Foi comprar um dindim Só que não tinha trocado Não tinha dinheiro trocado Ele fã do programa Deu dindim para todo mundo Para mim, para o Rui E para o Salomão Bota a foto dele aí Olha aí, ó Está aí, ó Olha só que legal Onde é isso, gente? Lá no Platão Araújo Olha aí, ó Abraço, viu, meu amigo? Vem de dindim É um real Dindim da massa É o melhor dindim Você que passeia lá pelo Platão Araújo Compre esse dindim Cadê meu beijo? Cadê meu beijo agora? Que beijo é esse? É o abraço do Bruna Aí Não, não tem beijo não Ele só manda beijo para as meninas Não, para, para Lá vem ele Ele só manda beijo Eu quero mandar um beijo para o Sargento Rapidinho para a gente terminar logo Minha abertura Porque a outra já está apertando aqui o rádio para brigar com a gente Olha, beijo para o Sargento lá do Jô Lúcio, gente Está assistindo o programa Valdir Adriano, Valdir Adriano Valdir Adriano que pediu o Sargento Samis Simas A Sargento, meu Deus Cadê? O Valdir está na rua Não, ele estava no... A Sargento, meu Deus Depois a gente consegue o nome da Sargento Que ela assiste o programa todo dia Beijo para ajudar aí no canal 8 Que nos assiste aqui no Amazonas Semana, Capuru, nossa região metropolitana Pera aí que eu tenho mais uma coisa No canal 6 Mane Coréia no canal 7 Todos vocês que estão ligados com a gente Todos os dias aqui no programa da TV Um grande abraço a todo mundo interior E a gente encerra essa nossa abertura A gente quer fazer aqui uma homenagem Para o nosso Raimundo Valentim Que já foi nosso colaborador aqui da nossa equipe em tempo Do grupo em tempo E infelizmente desembarcou desse mundo Que eu sempre digo assim Que desembarca desse mundo Porque Jesus mesmo disse Há muitas moradas na casa do meu pai E agora ele está em outra morada Sendo agraciado aí Por todo mundo lá de cima Que bate foto Que tu sabe que toda vez que está dando relâmpago A gente sempre brinca Que São Pedro está fazendo foto da gente Então ele está usando flecha E toda vez a gente brinca assim Eu brinco lá em casa Com uma amiga minha Que a Paulinha francesa Eita que São Pedro já está batendo foto Raimundo Valentim agora está batendo foto lá no céu Junto com São Pedro E acompanhando todo esse nosso sentimento de saudade Então a gente vai trazer aí Está trazendo aqui o nosso sentimento de pesar Nossos mais profundos sentimentos Para o Raimundo Valentim Que inclusive a esposa dele Também a Tereza Teófilo Também a gente quer deixar aqui nossos sentimentos Nossas condolências Para que segure essa onda Segure porque é uma onda Que infelizmente todos nós vamos passar Mas que o tempo vai diminuindo a dor Vai segurando um pouquinho o coração E Deus vai sempre acalmando nossos pensamentos Nos nossos corações Então nessa hora a gente sabe Que o Raimundo sempre foi Uma pessoa aí muito querida Logo cedo a gente estava vendo aqui Nos nossos grupos do WhatsApp Já os recados informando O falecimento dele Quer dizer que se você não fosse uma pessoa querida Ninguém se incomodava Está todo mundo comunicando Porque está todo mundo já com saudades Sentindo muito a ausência do Raimundo Valentim Então a gente quer dizer nesse momento Que ele está com Deus Está lá no outro plano Muito melhor Sem os problemas que a gente enfrenta Aqui no nosso dia a dia E que Deus conforte o coração O velório dele está sendo no Recanto da Paz Na Alameda Cosme Ferreira Próximo ali a Murano Está lá no coroado Então todos quiserem se despedir do Raimundo Valentim E vão até o Recanto da Paz Na Alameda Cosme Ferreira Um beijo para toda a família Que Deus possa confortar realmente O coração de todos E agora a gente dá uma mudada de assunto São 11 horas e 7 minutos Porque hoje tem o que? Agora premiado Vem aqui comigo Vem aqui comigo Olha só Agora a gente vai chegar aqui na nossa copa Eita É o bolo da Vovó Tereza É o bolo da Vovó Tereza No Centro Comercial Laranjeiras No Parque 10 Na Rua Perimetral Ao lado do Posto Aten E no Dom Pedro Na Avenida Pedro Na Avenida Dom Pedro No Centro Comercial Havana Os pedidos podem ser feitos Pelo 994-2671-16 E no 98272-2639 Ligue para cá E você não vai dizer Você não vai dizer alô Você vai dizer Bolo da Vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro Em Manaus O que? Repita 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 Para, menino Bolo da Vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro Em Manaus Não tem valor não, hein E a Marcinha já tem ali Algo muito bom Nas mãos Que logo cedo Está nas suas fãs de revista É, Bruno Olha, você que tem do outro lado Já começa a semana Muito bem informado Com o seu jornal Em tempo Onde você encontra Todas as notícias Tanto aqui de Manaus Da capital Quanto do interior do estado Do Amazonas Do Brasil e do mundo E tem economia Cultura Polícia Tudo que é notícia No Amazonas Você encontra aqui No nosso jornal Em tempo E hoje a gente está trazendo O seguinte destaque Viu? Os casos Suspeitos de sarampo A gente não pode dizer Que são casos de sarampo São casos suspeitos de sarampo Porque a Fundação de vigilância Em saúde Em saúde Já está investigando Cinco notificações Dessa suspeita De casos de sarampo Duas já foram descartadas Todas as pessoas Que estão aqui Sob investigação Moram na zona norte Da cidade E elas estão Sob investigação A gente espera Que não seja sarampo Os outros dois casos Que também eram suspeitos Já foram descartados Aqui a gente traz A obra ali Da Djalma Batista Segundo informações Aqui da prefeitura A obra será entregue Amanhã Amanhã Essa grande obra Que está sendo feita Nas duas vias ali Da Djalma Batista Causou desvio do trânsito Tanto Djalma Batista No sentido centro-bairro Que está vindo ali Do meio do caminho Está desviando para João Valério Desviando para outras ruas Da cidade E a gente está acompanhando Essa obra aqui Que está com prazo Para terminar para amanhã Hoje mesmo eu passei Ainda bem Por volta de sete horas Eu passei por ali Sete e quinze O trânsito estava tranquilo De quem estava descendo ali Pelo São Jorge E quem estava vindo Pela Djalma também Então vamos manter A tranquilidade A calma Que vai tudo dar certo E isso aqui São todas as notícias Que você encontra Também na versão digital Vem para cá Bruninho Chegando Que a gente encontra Toda a versão impressa Na versão digital É muito importante No nosso portal Em Tempo www.entempo.com.br Vamos lá para a redação Do jornal Em Tempo Vamos Vamos direto Vamos direto Para a redação do jornal Em Tempo Saber o que é notícias Que é notícia na internet Vem com a Mara Magalhães Alô Mara Bom dia Márcia Bom dia Bruno E bom dia para você Que está acompanhando A programação da TV Em Tempo E atenção condutor Trânsito na avenida Djalma Batista Será normalizado Nesta terça-feira Após a conclusão Dos trabalhos no local É o que garante A prefeitura de Manaus O trecho entre a João Valério E a Pará Foi interditado Na última sexta-feira Para a troca De uma tubulação antiga E olha essa notícia triste gente A polícia civil Investiga a morte De uma criança De apenas nove anos de idade A suspeita É que a criança Pegou a arma do pai Que é policial militar E acidentalmente A arma disparou No pescoço do menino O fato aconteceu Na tarde desse domingo Lá no bairro Novo Aleixo O pai da criança Foi ouvido pela polícia E as investigações Continuam E olha no interior Do Amazonas Em Novaripuanã Um homem armado Com uma espingarda Invadiu uma festa De criança À procura da esposa Na ocasião Ele esfaqueou Dois irmãos E foi preso A procurar atendimento médico Quer saber mais informações Sobre essas E outras notícias Acesse o Entempo.com.br Ou vai nas nossas Redes sociais Pelo Arroba Em Tempo Oficial Por hoje é só E até a próxima Nós vamos agora Aos destaques Do programa da comunidade Porque são 11 horas e 12 minutos E a gente vai trazer Para você Tragédia Um menino de 9 anos Morre Depois de ser atingido Com um tiro no pescoço Na tarde deste domingo No mutirão Zona Leste de Manaus A arma Do pai Da criança Um policial militar E essa que você está vendo aí É a mãe Que recebeu a notícia aí E conversou com a nossa equipe De reportagem Uma tragédia Que tristeza né Crime brutal Na manhã de sábado Homem estupra E degola Jovem de 13 anos de idade Ele estava Sobido de drogas E foi espancado Por moradores do local Até a morte Uma brutalidade A gente vai trazer também Homem de 32 anos É assassinado a facadas Amanhã de hoje No Manoa Zona Norte Um conhecido da vítima É o suspeito do crime E a polícia Segue as investigações Para saber a motivação E onde está O autor Desse homicídio Filho de subtenente Da polícia militar É morto A tiros em flores Na zona centro-sul de Manaus O homem era casado Com uma menina De 14 anos E ela disse A nossa reportagem Que ele já tinha sido preso Em 2016 Por homicídio A destaque aqui No programa da comunidade E ainda Barbaridade Viu minha gente No Malazinho Uma idosa De 67 anos É encontrada Morta em casa Ela estava despida E a polícia suspeita Que ela tenha sido Estrangulada É mais um destaque De polícia E principalmente Crime contra o idoso Que a gente está trazendo aqui Um homicídio Que a gente vai entender Direitinho aí Durante as informações Do programa Isso e muito mais Você confere No programa agora Que já está no ar A gente já começa falando De um crime brutal Na manhã de sábado Um homem estuprou E degolou Uma jovem De 13 anos de idade Uma criança Ela estava sob efeito De drogas E foi espancada Ele estava sob efeito De drogas E foi espancada Por moradores Do local Até a morte É destaque Que a gente acompanha Na reportagem De Mariana Rocha O crime chocou Os moradores Do Novo Reino 2 Pela crueldade Segundo testemunhas Por volta das 5 e meia Da manhã Deste sábado Juliana Lima Rodrigues De 13 anos de idade Voltava de uma festa E passava aqui Pela rua Benedito Lira No Novo Reino 2 Onde morava Foi quando o suspeito A arrastou Até esse terreno Baldio Aqui onde há Um matagal No local Ela ainda chegou A travar Uma luta corporal Com ele Mas ele a estuprou E a degolou Quando a gente foi ver Ela estava sem roupa Já E com o pescoço Para fora Assim Tinha um degolado Enfiado o vidro Nela No pescoço dela Mas realmente A gente não sabe O que aconteceu ainda Segundo a polícia O suspeito Identificado como Edivan da Silva De 38 anos Era usuário de drogas E estava sob efeito De entorpecentes Depois do crime Ele ainda teria Batido Na própria mãe Assim que souberam Do crime Os vizinhos de Juliana Se reuniram E perseguiram Edivan Ele correu Por cima dos telhados Das casas Quebrando vários deles Até cair Nesta casa Na rua Ângelo Bittencourt Onde dormia Dona Marivone E os dois netos Pequenos Pegou e entrou E varou o telhado Daí de casa Aí eu estava Com meus dois netos Só que eu trouxe Meus dois netos E voltei Aí quando o pessoal Invadiu Ele já estava invadindo Com tudo que foi arma Aí eu fiquei presa Fazendo o quarto Lá E eles mataram o cara Lá Contessado Andando na rua Aí atrás dele Então não é possível Não é possível Precisar quem foi No início da manhã Alguns moradores Arrumavam os telhados Das casas A população Chegou a comemorar Quando o corpo Do suspeito Foi removido Pelo Instituto Médico Legal O caso foi registrado No quarto distrito policial No Grande Vitória Zona leste da capital Infelizmente É isso que acontece Né Márcia Porque eu sei que você A gente sempre fala Aqui no programa Em relação à justiça Com as próprias mãos O que é errado Não Assim Uma coisa é fato Só que vendo Essa fatalidade Aí uma criança Pra minha criança Pra adolescente 13 anos Acabou com uma vida inteira Né Acabou com uma vida inteira Além dele ter Espancado a criança Ele ainda abusou da menina É Então assim Causa revolta mesmo Né Na população Olha É fato Se ele não estivesse ali Usando entorpecente De repente a madrugada toda ali Sei lá Fazendo uso de drogas Não tinha ficado louco desse jeito Não tinha cometido esse crime Um outro caso Que a Mariana Rocha Chegou aqui na redação No sábado Que a gente estava aqui de plantão E ela comentou É que a mãe dele Uma mulher sofrida Que ele já tinha 38 anos de idade Imagina desde quando Que ele usa drogas A mãe dele Chegou a pegá-lo Pra dar um banho Tirar o sangue da menina Tentar tirá-lo daquela situação ali Que ele com certeza absoluta Ia ser agredido E ele agrediu a própria mãe Quer dizer, ele estava louco Ele era um usuário de drogas E gente Deixa eu dizer pra você aqui uma coisa O uso de entorpecentes É uma doença psiquiátrica É uma doença Que tem lá Um código internacional de doença Então O vício de drogas É uma doença Agora Muitos porquês Muitos porquês E o que foi que aconteceu A gente está se questionando aqui Primeiro O Bruno diz pra mim aqui Ah, eu sei que você É óbvio Eu não posso dizer Que eu, enquanto uma cidadã de bem Que trabalho Que tento seguir minha vida honestamente Corretamente Eu não vou chutar ninguém Que está no chão Eu não vou me nivelar por baixo Por que eu vou ser melhor Do que aquela pessoa Que está ali no chão Se eu estou fazendo A mesma coisa que ele fez Eu estou ali fazendo A mesma coisa que ele acabou de fazer Ele foi morto a paulado E com que direito Eu entro na casa De uma terceira pessoa Porque a população toda Entrou na casa dessa senhora Que estava com os dois netos Dormindo Com que direito Eu invado A casa de alguém Pra matar alguém No quarto da casa dessa pessoa Então assim Óbvio que cada um Vai se impressionar E se surpreender Com determinados fatos De acordo com a sua própria natureza Se eu tenho uma natureza de paz Uma natureza tranquila Uma natureza que quer o melhor Pra humanidade O melhor pro ser humano Eu não vou me meter Numa violência E agir com violência Eu não posso fazer isso Se eu estou todos os dias Lutando pra ser um ser humano melhor Pra ser uma pessoa melhor Eu não vou Ter violência Nas minhas mãos Sujar as minhas mãos Com o sangue De outra pessoa Independente Do que essa pessoa fez Agora Se eu Tenho os mesmos pensamentos Que aquela pessoa Lá no esconderijo Do meu pensamento Tá entendendo Bruno? Lá no vazio Lá na calada da noite Lá no fundo Do meu coração Tenho os mesmos pensamentos A mesma maldade Que habita naquela pessoa Eu na hora Que eu tiver oportunidade Eu vou externar minha violência Então quem chutou Quem matou Quem deu a paulada Não é melhor do que esse homem Não é melhor do que esse homem Eu sinto muito É minha opinião Nunca vou recuar dessa opinião Não vou dizer que é melhor Se não é melhor Porque ninguém O Bruno Fonseca Que trabalha comigo aqui Todos os dias Porque mesmo que ele não tá aqui Apresentando o programa Ele tá aqui A gente se cruza aqui na redação Bruno Fonseca Como conheço Não teria coragem De matar ninguém a paulada Não teria coragem De matar ninguém a paulada O que a gente se pergunta Inclusive conversando Com a diretora Uma menina de 13 anos 13 Sai Vai pra festa Volta 5 horas da manhã Cadê a mãe dessa menina Eu sei que lógico Pelo amor de Deus Isso não justifica o crime Não justifica a violência Que esse rapaz aí Cometeu com a criança Mas poderia ter sido evitado Não Poderia ter sido evitado E principalmente Cada qual tem que cuidar Do seu quadrado Cada qual tem que cuidar Do seu quadrado É óbvio que a mãe desse homem Deve ter passado uma vida Uma vida lutando com ele Porque Cada um de nós aqui Tem seus testemunhos Eu tenho meu próprio testemunho De vida Com relação ao uso de drogas E sei a luta Que determinadas pessoas Passam com filhos Que tá lá A mãe olha Brigando Pelo amor de Deus Para, para E o filho tá lá E não consegue parar E não consegue Eu conheço histórias E não preciso abrir Aqui minha vida pessoal Pra poder entender isso Pra poder falar isso Mas o que essa mãe Não deve ter passado Só que Nós não podemos tirar aqui A responsabilidade Da mãe da menina Uma pré-adolescente De 13 anos de idade 5 e 30 No meio da rua Porque tinha passado A noite toda Numa festa Tinha passado a noite toda Numa festa Então cadê o cuidado Dessa mãe? Óbvio Não justifique De forma alguma Ela merecia morrer Por causa disso Claro que não Não estamos questionando isso Mas 13 anos de idade Não é hora Pra ninguém estar na rua Não é idade Pra ninguém estar na rua 13 e 8 E olha Ela estava voltando De uma festa Depois de ter passado A noite toda Numa festa E era 5 e meia da manhã Então Cada ação Aí fica o questionamento A gente sempre discute A gente sempre discute aqui Que cada atitude Do ser humano Ele tem repercussão Em várias esferas Às vezes você é um profissional Médico Uma ação criminosa No âmbito da sua profissão Vai ter ali uma repercussão No seu conselho de classe Vai ter uma repercussão Na área cível Porque o paciente Que de repente foi prejudicado Pelo médico Pode demandá-lo judicialmente Pra ter um dano moral Pra ter alguma coisa assim Agora Várias ações Têm determinadas consequências Infelizmente A omissão dessa família Em ter deixado uma menina De 13 anos de idade A noite toda na rua Sem saber onde a menina está Pode ter desencadeado Outras consequências E infelizmente Uma das consequências Foi essa Que a gente acabou de noticiar Vamos passar Vamos seguir adiante Vamos 11 e 22 Agora a gente vai lá com ele Porque ele vai dar o recado Do hipermeno Alô Valdir Estamos de volta Pra falar do hipermeno É fonte de juventude sim Porque quem toma hipermeno Todos os dias Dorme bem Acorda bem Se livra das câimbras A diabetes baixa E a pessoa tem mais Qualidade de vida Veja o que vai falar agora O seu Valdir O meu xará Seu Valdir Como é que o senhor chegou Na loja do hipermeno Há dois anos atrás Eu cheguei ali com o seu Valdir Todo carangado Cheio de problema Era dor nas articulações Nervosismo Era uma série de problemas Cansaço O namoro não funcionava Depois que eu passei Tomar o hipermeno Aí a coisa foi melhorando Hoje eu não vi o seu hipermeno Tome hipermeno E faça exercício Que você vai ter Uma longevidade muito grande Isso é hipermeno É resultado garantido Porque o hipermeno faz tudo isso Pela pessoa Porque na verdade Quem combate os problemas É o seu próprio corpo O seu próprio organismo Quando você tem boa circulação O seu próprio corpo Combate os problemas Compre o seu hipermeno Agora na promoção Dois frascos por R$ 100 Ligue agora e receba em casa 99430-4646 99430-4646 A loja fica ali Na Floriano Peixoto Número 215 No centro de Manaus Muito obrigado Valdir Sempre trazendo aí A boa notícia Do hipermeno A galera aqui da TV consome Consome Eu quero dar uma dica Para você que está aí do outro lado Olha, presta atenção Atenção você empreendedor Vem aí a segunda edição Da Feira Fez Norte Que vai acontecer No dia 18 de março E está marcada ali Uma super feira de negócios Na zona norte da cidade Então você que está aí do outro lado Não pode ficar de fora E não perca a oportunidade De fazer grandes negócios O evento vai ser realizado Lá na estrada da Cidade Nova Entre a Academia Live E o Atacadão Mais informações Pelos números 993-4947-54 E o 988-565163 988-56563 Você está vendo ali A entrada é gratuita A partir das 7 horas da manhã E é uma oportunidade Para você que tem aquela Vem empreendedora Às vezes não sabe O que fazer da vida Qual é o negócio Que é melhor para você Dentro da sua característica Dentro do seu perfil Vai lá na Fez Norte E aproveita para ter Olha, uma boa ideia Uma ideia bem legal Que às vezes a gente vê ali Um monte de gente Que pensou alguma coisa A gente adapta E cria a nossa própria ideia Então, Fez Norte 18 de março Vai dar o recado E olha só 11h24 Na quarta-feira Dia do quê? Do quê? Do quê? Do quadro da comunidade Caminha Casa Agora Com ele Emerson Santos Que vai levar muitos Trêmios das lojas Variedades Salmo 91 Para você Atenção Marcelo Asma Atenção O bairro escolhido Foi o bairro Da paz Na zona centro-oeste Olha só Atenção Mais o da paz Fica ligado Porque a senha A gente fala Aqui na quarta-feira Para você A pergunta e a senha Tem que ficar ligada Fica ligado Porque se errar Não ganha o prêmio Do lado da vareja Salmo 91 Não 11h25 Vamos para o intervalo Rapidinho Você confere daqui a pouco Os moradores Do bairro Grande Vitória Reivindicam Através daqui Do nosso programa Da comunidade Pedem socorro A Seminf Para que a Seminf Recapeie a via E feche os buracos Ali da rua Não tem condições A rua Amazonas Está um desespero Olha aí Você está acompanhando Agora as imagens aí E quem traz Essas informações É o Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Que traz a denúncia Da comunidade de hoje É já já Não sai daí não